Popular entre os jovens, o Melzinho do Amor é um estimulante natural que vem sendo vendido ilegalmente no país. Resoluções da Anvisa proíbem a venda, compra e publicidade de duas marcas. Mesmo assim, os produtos são facilmente encontrados em famosas plataformas de e-commerce e em redes sociais. Ao longo de um mês, a reportagem do Diário Catarinense e da NSCTV investigou como acontece a venda do produto no Estado. Um produtor da NSCTV entrou em contato com o vendedor da Grande Florianópolis. As conversas para a aquisição do produto aconteceram pelo WhatsApp. Questionado sobre as contraindicações da mercadoria, o homem disse que pessoas com problemas no coração não poderiam consumir o Melzinho. O vendedor disse que fazia a revenda do produto e que comprava lotes com uma pessoa em Barreiros, bairro de São José. Segundo ele, é possível comprar três caixas do Melzinho por até R$ 200. Já a compra online foi realizada pela equipe de reportagem no dia 2 de junho, no site Injoei. O produto era vendido como o Melzinho Árabe do Prazer. A descrição do produto afirmava que ele era 100% natural e afrodisíaco. O pagamento foi aprovado no dia 8 de junho, às 5h30 da manhã. O produto também teria sido enviado no mesmo dia, às 13h30 da tarde. A plataforma informa que no dia 11 de junho o pedido foi encaminhado, mas a entrega não aconteceu. Nossa SC faz como ninguém faz.